E nos bons tempos de Rapazola, os times de futebol amador disputavam a tapa o direito de não jogar comigo. Eu era um perna de pau azarado. Com esse frustrado currículo, mesmo tendo estudado as maravilhosas nuances do futebol, estou longe de ser um jornalista ideal para falar desse esporte. Mesmo assim, afirmo que esta recente campanha, com torcedores se dedicando a monitorar jogadores, exigindo que não participem das baladas, forçando os rapazes na base do grito e até de violência verbal ou física, ao observar protocolos, é algo improdutivo. O olho no olho. Primeiro, que o atleta não é escravo de ninguém. Tem a obrigação de cumprir apenas o que está no contrato. Segundo, que essa pressão psicológica, forçando quarentena a garotões com hormônios e adrenalina a mil por hora, é chamar a zebra para conviver com o time. O torcedor não pode ser xerife na vida de seus ídolos. Nenhum profissional merece viver sob o terror de perder o direito à privacidade ou liberdade como ser humano. E isso não tem nada a ver com performance nos gramados, com bons ou maus salários. É um direito fundamental.